Salve rapaziada, seja bem vindo ao canal destacados e vamos aprontar, certo? Estamos na casa do brabo meu filho, prazer meu parceiro, satisfação, obrigado pela recepção E eu tava com algumas ideias maluco, olha a princesa, fala bom dia pessoal, ela tem vergonha, mas é a cara do pai Deixa eu ver o zonhal verde, deixa eu ver o zonhal verde, você tá com vergonha, eu não acredito É só ligar a telinha que você fica com vergonha né, então vamos falar de projeto rapaziada Eu tava com algumas ideias em mente e aqui a minha imaginação começou a rolar, rolar Passei pro réu e falei, filho, traz, traz que a gente desenrola Vamos desenrolar alguma coisa aí E aí a gente tá com algumas coisas em mente rapaziada, não de mudar a cor, mas de fazer um projeto temático Pro Low Park né? Pro Low Park Então vai ser exclusivo pro Low Park rapaziada, eu tava meio duro, ele falou, Diego, vamos sentar Vamos conversar e vamos ver algumas ideias, ele até sugeriu né, mostrar algumas fotos aqui rapaziada Aqui ó, de relance E daí vai surgir o projeto pro Gofão Então assim, vai bugar, certo? Tem que bugar né? Tem que bugar rapaziada Não dá pra agradar todo mundo, mas a gente vai fazer algumas coisas diferentes do Gofão E você vai acompanhar nesse vídeo, tá bom? Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 Tchau. 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 O bagulho vai bugar, vai bugar. Amanhã? 24 horas? 24 horas. Aí, rapaziada, ó. Um pouquinho do projeto. Uma traseirinha. Vai bugar, hein? Ave Maria. Pintamos. Colotinho de vermelho. Detalhezinho. Tensão. 2023, que é um ano, né? Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Mano, é pra bugar tudo mesmo, mano. Pra travar o rolê, rapaziada. Se não for assim, vai destacados, né, mano? Será que trava? Será que trava? Será que trava? Fibel, mal vai ser falado. Ah, vai travar esse ano. Você é doido aí, ó. Já tá bugando a rua? Já. Cô pedindo boborola. Cô pedindo boborola. Cô pedindo. Cô pedindo. O quê? Clínica de envelopamento. É. Ué, uma hora, acerto. Tá aí, rapaziada. Uns pouquinho tá criando forma. Já já a gente finaliza. Fica só pronta, velho. Daqui a pouco. De que foi essa ideia? Ah, a minha, né? Tá ligado, né. É, eu acho que foi a ideia, ó. tá cheio de engenheiro aqui tá cheio de engenheiro a gente tá parecendo a obra da prefeitura 50 óleo trabalha só vocês estão acabando com o meu carro velho bagulho vai bugar o rolê você tá doido aí ó dono da arte só tinta mesmo aí Alan vamos ver se a pintura é boa é boa mesmo aí é o seu teste e não é nada só já já provou já velho que eu tenho que ver isso que nós já vi esse capô e aí o carro tá recisão você tá doido olha isso o bagulho vai bugar o outro lado rapaziada eu quero finalizar o vídeo aqui no meu parque ó ficou o resultado do golfão bugou o rolê viu muita gente ver chamou atenção quero agradecer a todos os vídeos aqui no meu parque ó ficou resultado do golfão bugou o rolê viu muita gente ver chamou atenção quero agradecer a parceria fechamos esse ano com Herbert da clínica estética e envelopamento mano eu adorei bugou o rolê agradecer aí pela dedicação nessa semana que eu sei que foi corrido para caramba ele ele dedicou todo o tempo dele dessa semana para fazer esse tema rapaziada que travou o rolê ó a única coisa que foi feita em gráfica foi os nomes tá rapaziada os números motor caramba o rote form da o resto foi tudo feito a mão a linha de corte e ficou surreal olha isso aqui de longe rapaziada e esse é meu parceiro de 2023 viu então espero que vocês tenham gostado aí gostado aí do resultado final deixa nos comentários aí o que vocês acharam pode falar a verdade porque eu gostei eu gosto desse negócio de sair da casinha de vir com algo diferente e aí fala a verdade ficou de videogame em mano é isso aí rapaziada um forte abraço tamo junto esse foi o resultado é nóis nóis